E hoje estamos aqui com um treino somente com o peso do corpo. Para aquelas pessoas que me acompanham e que estão sentindo falta também de aulas somente com o peso do corpo, hoje é dia de fazer esse baita treino. Vai ser uma aula somente de agachamentos, onde nós vamos fazer exercícios mais localizados, sem saltos e outros exercícios com saltos. Nós vamos unir esses dois tipos de exercício para queimar coxas e glúteos. E um recado que eu quero dar para quem já é assinante do meu aplicativo, que vocês podem unir esse treino aqui com algum treino que tem lá do Academia em Casa, que vocês façam com halteres ou com miniband, que vocês vão ter resultados melhores e, vou contar para vocês, surpreendentes. Porque juntar exercícios com pesos e exercícios somente com o peso do corpo é o que há de mais eficiente. Eu tenho certeza que todo mundo que está lá dentro do aplicativo já está sentindo isso no corpinho. Então, agora, bora fazer esse monte de agachamento somente com o peso do corpo, com a proa. Então, eu vou dar algumas explicações da nossa super aula de HIIT para pernas, vamos chamar assim, somente com o peso do corpo, para aquelas pessoas que também estão começando. Gente, nós vamos fazer, então, um exercício sem salto e outro com salto, um seguido do outro. Quem não conseguir fazer os saltos ainda, mantém fazendo o agachamento sem salto, não tem problema. É super normal quem está começando não conseguir fazer os saltos ainda ou sentir muita fadiga muscular. O importante é que vocês estejam aqui com a prof, se esforçando e fazendo comigo até acabar o treino. Tá certo? Então, bora começar! Todo mundo vai começar no agachamento nem muito aberto, nem muito fechado, com os pezinhos um pouco virados para fora, para acompanhar bem a linha dos joelhos. Postura, agachamento sem salto, aperta dois. Vamos lá! Puxa o ar pelo nariz na descida, sopra o ar pela boca na subida, coluna bem reta, tenta não inclinar muito o tronco, ó. Sempre o tronco mais reto, como se estivesse sentando lá embaixo mesmo. Peso sempre nos calcanhares. Cuida para quando subir não esticar tanto o joelho, quase estica, mas não estica, para a gente sempre manter o músculo na contração e não relaxar e também não forçar tanto a articulação dos nossos joelhos. Mais um pouquinho. Vamos que dá mais uma. Agora! Parou! Nós fica aí, nós vamos fazer a mesma coisa, porém, dando saltinho. Quem não conseguir dar o saltinho, mantém o agachamento normal, sem salto, ó. Aperta dois e salta. Dois e salta. Desce até a amplitude que consegue. Não precisa ser tão rápido. Eu quero que vocês façam mais amplitude. É um treino curto de agachamentos, porém bem tenso. Sempre reto o peito, a cabeça, não olha para o chão. Se não der para descer tanto, não precisa. Se não der para saltar, mantém o agachamento apertando dois sem salto. Parou! Agora vamos descansar um pouquinho mais. Vamos agora fazer o agachamento bem afastado. Trabalhar bem dentro da coxa, sem salto. Vamos fazer só direto. Ó! Os joelhos lá para fora. Ponta dos pés para fora. Muitas pessoas têm dúvida, me perguntam se no sumô desce assim, ó, com o quadril totalmente para dentro ou se bota um pouquinho o bumbum para trás. O correto é a gente levar um pouquinho o bumbum para trás. Seguir a curvatura da nossa coluna, tá? Como ficar confortável. Nunca a gente faz, ó, um exercício com o quadril para dentro. Segue a curvatura das costas. Não estica totalmente a perna. Não precisa. Quase estica. Parou! Fica aí. Quem não conseguir saltar, mantém no agachamento normal. Ou então, vem comigo para o sapinho, ó. Se não der para encostar a mão no chão, ó, faz até aqui. Já está queimando muito, gente. E vamos lá. Baixa o quadril. Cuida para não fazer assim o sapinho. Quem não conseguir saltar, mantém no agachamento normal. Vai pegar igual. Vai estar trabalhando. E aos pouquinhos, vai conseguir me acompanhar. Parou. Respira. Uh! Descansa um pouquinho mais agora. Última parte para ter um descanso mais comprido. Agachamento normal. Senta muito aberto, senta muito fechado. Curtinho. Fica lá. Respira. Puxa o ar. Pronto. Já está ofegante. Abre o peito. Cuida para não ficar botando a força do corpo para frente, ó. Leva a força do corpo para trás. Queimando. Os exercícios com o peso do corpo, para mim, são os mais puxados. Por incrível que pareça, gente. Pega muito. Imagina fazer, lá no aplicativo, um exercício com peso para pernas, depois esse. Resultados garantidos, imediatos. Parou. Nem sai da posição. Quem não conseguir fazer a mola, mantém no agachamento curtinho normal. Ou então, vem comigo na mola. É como se fosse uma molinha mesmo. Ó. Não perde a postura. Se não der para descer, tanto não tem problema. A professora já está com a coxa fadigada. Respira. Ó. Não quero isso aqui, ó. Molengas. Durinhas. Para cima. Olhando. À medida que a gente vai cansando, a tendência é a gente perder a postura. É isso que eu não quero. Respira. Quem tiver muito, sem aguentar, ó. Curtinho. Eu sei que não vai fazer muita diferença. Mas, faz como se sente melhor para chegar comigo até o final. Parou. Respira. 20 segundinhos só. Quem tiver que tomar uma água, tiver que tomar uma água, toma. Coração acelerou. A coxa queimou. Vamos lá. Tudo de novo. Pernas. Agachamento médio. Aperta dois. Vamos lá. Puxa o ar. Ó. Na descida. Sopra o ar na subida. Faça essa respiração. Que vocês vão ver que muda tudo. Peito aberto. Treino curto. Porém, muito intenso. Treino completo. Nada como agachamento. Todo mundo me pergunta aqui. Camila, o que mais trabalha bumbum? Poxa. Eu vou dizer a vida inteira para vocês. Agachamento. Variações de agachamentos. Que dentro do aplicativo nós temos muito. Parou. Quem não conseguir saltar, mantenha o agachamento apertando dois. Quem conseguir saltar, bora. Aperta dois. Salta. Cai suave no chão. Ó. Não é para fazer um barulhão no chão. Suave. Postura. Se não der para descer tanto, vai até onde ficar confortável. Se sentir um pouquinho de desconforto do joelho, desce menos. Ou fica só no agachamento apertando dois. Aos pouquinhos, a gente vai se fortalecendo e a gente vai começando a aguentar mais os movimentos. Respira. Respira. Respira um pouquinho mais agora. Vamos para aquele sumô. Trabalhar aqui. Toda a parte interna. Abre o pé. Joelho. Direto. Vamos lá. Puxa o ar pelo nariz. Sopra o ar pela boca. Não bota o joelho para dentro, ó. Não precisa fazer assim, ó. Botando o joelho para dentro. Sobe. Quase até alongar. Aí trava. Desceu. Dá uma travadinha. Desceu. Esse é um detalhezinho que faz toda a diferença. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Desce e puxa. Sobe e sopra. Mais uma. Não sai da posição. Ou vem comigo no saltinho. Ou continua no direto sem saltar. Sapinho. Vamos lá. Se cansou e quer saltar, mas não consegue encostar a mão no chão, ó, faz aqui, tá? Pode fazer um pouco encostando, um pouco sem encostar. Eu sei. Encostando a mão no chão, a gente tem mais amplitude. E, obviamente, vai queimar mais ainda. Vamos lá. Mas para isso tem que ter postura. Não adianta botar a mão no chão com a postura errada. Parou. Uh! Respira. Volta para o agachamento. Abertura normal. Respira. E vamos para o curtinho. Foi. Aqui. Pequeninho. Bota o peso. Lá no calcanhar. Eu sei. Está vindo um calor aqui de dentro. Normal. Olha aí. Acho que quem está vendo aqui, bem meu rosto, está vendo. Ficou vermelho. A professora está rosa agora. Mas as pernas estão pegando muito. E é isso que interessa. E a gente vai aguentar. Não perde a postura. A tendência é a gente começar a cansar e perder a postura. E é para isso que eu estou aqui com vocês. Sempre lembrá-las que o mais importante é a postura. Abre peito. Parou. Gente! Vamos para a mola. Se não der para pular, fica no curtinho. Olha a molinha. Respira. Abre peito. Se não der para descer muito, não tem problema. Vai queimar igual. É normal a gente começar a série com mais amplitude. E à medida que vai avançando, a gente descer menos. Isso é um bom sinal. Sinal que a perna fadigou. Vamos lá. Quando faltar 10 segundos, nós vamos descer mais. Uh! Prontas? Lá embaixo. Vem. Aqui. Deixa torrar. É. Cinco. Quatro. Três. Dois. Descansa. Uau! Última série. Toma uma aguinha. Que série, hein? A gente tem 15 minutos essa série. E olha como a gente está. Bora! Energia. Agachamento médio. Prontas? Vão aguentar até o final comigo? Aperta dois. Agora é para acabar. Cuida para o joelho não entrar, ó. Bota o joelho para fora. Alinha com a ponta do dedão. Essa hora que a gente está cansada, é a que a gente mais tem que cuidar da postura, do joelho. Então vamos se orientar. Presta atenção no que eu estou falando. Puxa o ar pelo nariz. Sopra o ar pela boca. Se não der para descer tanto, não tem problema. Cada uma aqui, faz como consegue. O importante é a gente estar juntas. Resistência a gente ganha com o tempo, com os treinos. Parou. Não sai daí. Quem conseguir, faz saltando. Quem não conseguir, mantém apertando dois. Vamos lá. Impulsiona. Sem sair muito do chão. Cuida para o corpo cair suave. Não tenta não descer pesado no chão. Suavezinho. Usando a musculatura. Esse exercício aqui de pulinho, é um exercício de pliometria. Exercício que não trabalha, não é só a musculatura que trabalha. Trabalha a resistência. O cardio. Vem. Parou. Uh! Respira. Vamos afastar. Fazer aquele sumô. Gente, ainda me abandona. Falta pouco. Eu sei. Não está fácil. Abre peito direto. Vamos lá. Joelhos para fora. Pés para fora. Não olha para o chão. Desçam. Até onde ficarem confortáveis. O bumbum está na linha da curvatura da coluna. Não é para ficar com o bumbum para dentro. Vamos lá. Treininho, acho que tem 15 minutos esse treininho. Vocês viram o poder. Agachamento, né? Não tem exercício melhor. Para coxas e glúteos. Série especial para nós. Somente com o peso do corpo. Vamos que dá mais uma. Parou. Nem sai daí. Quem conseguir, faz sapinho. Quem não conseguir, mantém agachamento sem salto. Foi. Vamos embora. Se não der para encostar a mão no chão. Aqui, ó. Se não der para pular, faz agachamento sem pulo. Vamos lá que agora é o final. Não perde as posturas. Não quero isso aqui, ó, gente. Tá? Olha para mim. Tá pegando fogo, ó. Vamos que dá. Mais uma. Parou. Respira. Prontas? Para acabar comigo esse serizão. Serizão. A professora já nem sabe, mas está falando que a coisa está pegada. Vamos lá. Curtinho. Vem. Vocês acham que a professora aqui também não está sofrendo com vocês? Não é fácil aqui, gente. Eu sei. Mas depois que a gente acaba, é uma sensação. Então vamos fechar com chave de ouro. Aqui. Presta atenção. Quando chegar nos últimos dez segundos do curtinho, topam? Descer um pouquinho mais comigo? Topam, né? Então tá. Prepara. Quatro. Três. Dois. Vem. Quem conseguir? Lá embaixo. Curtinho. Fica. Fica. Desce, 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 desce. Uh! Parou. Descansa. Última mola. E... Pra acabar. Só na molinha. Vamos combinar de novo. Nos últimos dez segundos, a gente vai descer de novo. Vamos se concentrando. Agora é poder da mente. Poder da mente, porque o poder das pernas já não tem mais. Agora a gente tem que começar a usar a mente. Porque as perninhas já não respondem. Eu sei. Mas estamos juntas. Prepara. Quem conseguir, agacha mais. É! Vem. Aqui. Bora, bora! Deixa queimar. Cinco. Quatro. Três. Dois. Uh! Minuto de silêncio. Minuto de silêncio, por favor. Respira. Que isso! Que isso! Estão tudo igual a mim, né? Viu? Estamos tudo juntos aqui. Respira. Agora, bota a mão na coxa. Olha a dureza que tá essa coxa. Bom, gente. Foi um prazer estar comigo, com vocês, até o final. Eu sei que vocês estão exatamente como eu. Num treininho de apenas, acho que é uns 15 minutos. Então, assim. Vale a pena a gente estar aqui. Vale a pena a gente estar juntas. Vale a pena a gente estar fazendo todo esse esforço. Porque os resultados estão vindo cada dia mais. E isso é vocês que estão me contando. E é isso aí. Quem quiser, então, junta com um treininho lá da Academia em Casa. Depois faça esse treino aqui. E aí, depois vem me contar como foi essa combinação bombástica. Mas também, quem quiser fazer só esse treino aqui, tá mais do que bom. Vamos ter muitos resultados igual. Um super beijo e muito obrigada por estarem aqui comigo até o final desse treino. Woo! F8 F8 F9 F9 F8 F9 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 F1 F9